Eu tava pensando antes de comprar um Playstation 5 e dar pra galera só de zoeira. Caralho, é isso aí, eu acho da hora isso aí. Eu também acho. Vamos fazer isso? Vamos pensar. É, vamos pensar. Não, 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 vamos fazer algo nesse sentido aí. Sim, sim. Eu só não sei se o Playstation 5 é a melhor escolha. Inclusive, se você quiser dar um Playstation 5 pra gente... É que eu não sei se o Playstation 5 é a melhor escolha. Eu acho que é a melhor escolha. É porque não tem jogo. Mas é o Playstation 5, todo mundo quer saber. Então, mas aí se fosse um Xbox novo, o Xbox, tu pelo menos assina Game Pass e tem jogo pra caralho. Verdade, na verdade eu prefiro mais um Xbox na real. Agora pensando... Pois é, então... É, Xbox é muito foda, inclusive. Mas vamos ver isso daí. É. Bom, manda nos comentários o que vocês acham.